O Loares ainda não havia se apresentado ali na delegacia de investigação de crimes de trânsito. Como a gente está vendo aí nas imagens, a Beatriz que foi atropelada aí no domingo, continua com um estado grave, o Loares. Ela está internada ainda na UTI pediátrica do UGOL, com o estado geral dela é grave e está respirando com a ajuda de aparelhos e sedada. Quem compareceu, na verdade, foi o advogado desse motorista, né, que ali falou para a delegada que o motorista é inexperiente, tem 21 anos, e que não parou, não permaneceu no local onde ele atropelou essa criança, por medo de represálias, por medo de ser ali agredido pelos parentes, pelos amigos. Por isso ele fugiu do local sem prestar socorro, sem ficar ali. Ele teria saído de manhã para ir na padaria, resolveu passar na casa de uma amiga, aconteceu esse acidente aí e ele não parou e ainda não havia se apresentado. Nós temos uma entrevista, o Loares, com a delegada, aí da Delegacia de Investigação de Trânsito. Quer ver? Vamos conferir? Agora nós vamos ouvir testemunhas que estavam no local, vamos solicitar um exame pericial de vistoria no automóvel, solicitaremos também um exame pericial nas imagens, para tentar determinar a velocidade em que o condutor trafegava naquele momento. Vamos tentar identificar se ele fez a ingestão de bebida alcoólica ou não, então todos esses elementos vão ser elaborados durante a investigação. Em princípio, nós estamos tratando de uma lesão corporal com a causa de aumento da fuga. E se durante o decorrer da investigação ficar demonstrado algum outro elemento, ele pode sim responder por mais algum crime. Inclusive, se tiver comprovado embriaguez, pela embriaguez também. Pois não, Cristal. Temos a informação também de que o advogado desse motorista teria ido até a casa da família da Beatriz, né? E falado que ele vai também prestar todos os atendimentos necessários à família. Então agora só falta o motorista realmente se apresentar na delegacia, né, Lóris? Já que o advogado está falando aí, está indo um lugar, está indo outro. Cadê o motorista? Deixa eu tampar a placa. Não sei quem está na câmera aí. Olha aqui, olha como é que ficou o carro aqui, André. Tenta mostrar aqui. Olha a foto do carro. Então eu vou tapar a placa do carro, mas o rapaz mora no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia. Olha aqui, o carro está amassado. Está vendo aqui? Dá para a gente ver aqui, o carro está com a frente amassada. Esse é o carro que atropelou essa menina, né? O rapaz mora no Jardim Curitiba. Inclusive o pai, né? Você teve acesso a um áudio do pai falando sobre o estado de saúde da criança, né, Cristal? Isso mesmo, Lóris. A família está bem emocionada, né? O pai fala aí do estado de saúde da criança, que ainda é grave, que requer muitos cuidados, mas que ela está recebendo todo o atendimento necessário aí na UTI pediátrica do UGOL, né? E que eles estão aí em oração, torcendo para que a Beatriz saia desse momento, né? Desse momento tão terrível, Lóris. Pois é, vamos torcer para essa criança se recuperar e que fique a lição, gente. Pelo amor de Deus, a alta velocidade. E agora, a história que ele foi orientado a contar, que num domingo, duas e meia, duas e quanto? Duas e quatorze da tarde. Duas e quatorze da tarde. E comprar pão para a mãe, no domingo, duas e quinze da tarde. E passar na casa de uma amiga. A mãe pede para comprar pão, ele passa na casa de uma amiga e depois vai lá para comprar o pão em alta velocidade, porque a mãe estava morrendo de vontade de comer um pão. Essa história, meu amigo, o advogado vai ter que ajudar esse rapaz a inventar uma outra história, porque essa aí não cola nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas vamos continuar acompanhando a investigação da polícia. Obrigado, viu, Cristal? Obrigado aí pela informação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.